Moça, quer comprar o passe? Vixe moço, só tem cartão aqui Vixe, aí complicou moço, valeu Moça, quer comprar alguma bugiganga? Ih moço, só cartão E aí complicou, valeu Moça, não tem uma ajudinha aí não, um dinheirinho para me arrumar? Xiii moço, só cartão Só cartão? Só cartão, só cartão Uia, tá moderno, tá moderno, vamos lá É galerinha, maquininha do PagSeguro salva demais, tá bom? Salva até mesmo aquele um lá que chegou por último aí pedindo o dinheirinho E tem a maquininha para receber, olha aí que beleza Estou aqui com duas maquininhas do PagSeguro que eu uso aqui na nossa loja Cara, isso aqui salva demais, não tem anuidade, não tem mensalidade Tem só a taxinha que é cobrada para cada venda que é feita lá Mas funciona demais, tá? Existem outras maquininhas aí que devem ser melhor, talvez a porcentagem que é dada, né? Tem umas que é 1.80, um negócio assim A do PagSeguro no débito é 2.4, se eu não me engano Para você que está assistindo aí, está curioso Ah, mas e daí que é 2.4, como que funciona isso? Eu pego a minha maquininha, eu faço uma venda no valor de 100 reais, por exemplo 2.4, eu vou perder 2 reais e 40 centavos no débito E se eu não me engano no crédito é 4.1, eu perderia se ele passar no crédito 4 reais, mais ou menos Então assim, mas você não perde a venda E não perde de receber também, é garantido Passou o cartão, recebeu Muitas vezes aqui na loja, quando eu não tinha maquininha, o que acontecia? Vinha o cliente, ah, você tem a maquininha? Ah, não tenho As vezes eu marcava na notinha Cara, notinha A pessoa fala que vem pagado aqui 10 dias e vem pagado aqui 15, por exemplo Você estava contando com aquele dinheiro e acaba não recebendo Até vem depois de 10 dias lá, e se não vem, né? Então assim, isso evita muita notinha, tá? A partir do momento que você tem a maquininha, você fala Não, eu recebo no cartão Recebe logo e boa Você perde um pouquinho, porém Ganha lá na frente, que você não vai deixar de receber É garantido Estou aqui, ó A maquininha moderninha X Que é essa daqui, parece um celular Eu acho muito bacana essa maquininha, olha só Tem uma câmera aqui atrás Ela dá até mesmo para adicionar produtos, tá? Tirar foto Se você trabalha com alguma linha de produto específica Você vai lá, tira a foto Coloca o valor E aí na hora de colocar o valor Fazer a venda Você vai lá e, ó Opa, uma mercadoria, duas mercadorias Ele faz a soma E aí você só faz o pagamento pelo cartão Já essa aqui é muito mais objetiva Já essa aqui, ó É muito mais objetiva Você simplesmente coloca o cartão aqui nela E digita o valor da venda É muito simples o processo Eu vou fazer um videozinho mostrando o funcionamento das duas aí Para postar aqui no canal Para facilitar a vida de você Que vai adquirir sua maquininha agora Para adquirir ela é muito simples Eu vou deixar um link Com a nossa indicação aqui no canal Portanto, eu peço que você Que vai comprar a maquininha Peça pela nossa indicação lá Que isso ajuda o nosso canal A crescer Ajuda a gente aqui E a gente vê que você está interessado aí Em participar junto com a gente Vai fazer o pedido dela Deixa um comentário também lá Dizendo que fez o pedido em nosso nome A gente agradece bastante isso aí E vou deixar também no Comenfix aqui A forma como trabalhar com as duas maquininhas Tem a configuração do Wi-Fi A forma de fazer uma venda por débito Por crédito Como simular uma venda Tá? Tem um aplicativo no celular também Vou mostrar isso aí Então serão três vídeos aí Um mostrando a Moderninha X O outro mostrando a Minizinha E um mostrando como funciona O aplicativo no celular Que é muito bacana Que a partir do momento Que você faz a compra da maquininha Você vai ter uma conta Uma conta de banco Uma conta de banco online Do PagSeguro Beleza? Muito bacana também Inclusive Quando você deixa o dinheiro Lá na conta do PagSeguro Ele fica rendendo juros Diário, hein? Você deixa um valor lá Eu não me lembro quanto é a porcentagem Não é muita coisa Mas ajuda, viu? Afinal, você vai deixar o dinheiro Parado em algum lugar Deixa na conta do PagSeguro Que ela tá rendendo lá Beleza? Vou ficando por aqui Se pintar alguma dúvida Só postar lá nos comentários Que a gente faz o possível Pra estar respondendo você aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!